Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Inclusive se você não segue a gente no Instagram Fica a dica pra você seguir A gente tem feito isso direto Pra galera que quer saber nossas primeiras impressões Mas não quer assistir um vídeo De review, o Instagram tá sendo Ótimo pra isso, a gente tá fazendo nos stories Mesmo e deixa tudo lá Nos destaques bonitinho, tem várias séries Que já tão lá, inclusive É tão chozinho de fazer, né? Eu tô gostando bastante Desse formato. E aqui a gente vai falar Então nosso review com spoiler De Years and Years, se por acaso Você ainda não assistiu essa série da HBO, ela tem apenas Seis episódios, não se Sabe ainda se é uma série que vai ter segunda Temporada ou se é uma minissérie Não tem nada dito ainda sobre isso Mas estamos ansiosos Pra continuar a história porque ela é perfeita sem Defeitos. Ela tá disponível então Completinha na HBO Go Você pode assistir e depois voltar aqui Pra assistir o review porque ele vai ter spoiler É. Falei duas vezes, hein gente? Não se farde doido não Enfim. Então, sabe o que eu acho interessante Dessa série? Do que? É uma série que inicia Com um discurso normal É. E aí ela mostra A vida de pessoas normais Com as suas negações e suas Crenças. Vivendo seus dias A dias normais também E aí de repente elas são Colocadas e inseridas numa Grande trama onde elas são as Verdadeiras heroínas da história É. Na verdade isso vai se construindo Ao longo da história, né? Isso é muito legal Isso é muito legal Eu acho que a história Dessa família e o ponto que ela Chegou foi até o seu ápice Sim E eu acredito Ele deu uma implodida ali a família Ela, eu acho que ela Traçou ali uma história que faz Sentido e que teve fim Isso. E eu acredito Que todas essas passagens E toda essa contação De história De um futuro distópico Muito possível de acontecer Futuro muito presente Poderia ser novamente Recontado Com a visão, por exemplo De um outro país Ah, recontado eu não sei Se gostaria Imagina se Mas por que? É porque a gente já andou muito, sabe? Imagina ser contada essa história Com a visão americana Com a visão da China Então, eu realmente não gostaria Eu não gostaria de reassistir Os mesmos fatos De outra visão Porque eu já vi, sabe? E ele pra mim Tem um apego muito grande A essa família É a visão deles De cidadãos comuns Vivendo aquilo ali Ao longo dos anos Sim E reagindo da forma Que a gente Os militantes de sofá A galera da internet De um modo geral Da forma que todo mundo reage A gente vê as coisas acontecendo E fica Ih, vai dar ruim Ih, fulano foi eleito Isso não vai ser legal Ih, olha o que ele tá falando A gente é muito do Ih, olha lá, sabe? A gente não se mete na parada Não, pois é E por mais que a gente milite Fale Incentive Enfim Reage de diversas formas Ainda assim A gente é vítima muito passiva Da situação o tempo inteiro, né? A gente tem pouca gerência Sobre o que acontece no mundo Exato E eu acho que é uma série Que retrata uma realidade Muito dolorida do cidadão É Que é uma realidade de vítima E de apoiadora até De coisas que dali a 10 anos Viram uma bola de neve gigante E a gente reclama Mas a gente não enxerga Que a culpa é nossa É uma crítica social pra gente E dá pra perceber Por essa Porque a gente conversa muito Sobre isso Sobre os acontecimentos Do nosso próprio país Só que dá pra perceber Através da visão Dessa série Que é o mundo inteiro É Mas eu acho que isso É da humanidade mesmo E a crítica à tecnologia Em parte É Falando tipo A gente tá tendo tanto acesso A tanta comunicação A tanto conteúdo A tanta coisa, né? Muita informação Ao mesmo tempo Que a gente não tá conseguindo Processar toda essa informação É Isso é muito louco Assim Todas as distopias Que estão acontecendo E a gente vai falar melhor Sobre isso em outro vídeo Todas as distopias Que estão rolando E que estão fazendo Muito sucesso Tipo The Handmaid's Tale Westworld A própria Years and Years E várias outras Que a Netflix já trouxe A Hulu A Amazon Enfim Tem Electric Dreams Que é uma distopia Que foi escrita Muito tempo atrás E é muito presente Muito real também Humans Assim como Black Mirror Humans E várias outras séries Elas trazem uma preocupação Que é muito única Que é Como que a gente vai lidar Com a quantidade de informação Se a gente não tá Avançando Em termos de evolução pessoal Junto com a tecnologia Junto com a política Junto com tudo O mundo tá indo E a gente não consegue Alcançar A gente é muito limitado Perante ao avanço tecnológico Perante a nossa própria criação Exatamente E é por isso Que a revolução dos robôs Sempre foi uma coisa Que assustou muito A humanidade Cara Você tá criando um robô Pra fazer suas tarefas simples Você tá se substituindo Você tá percebendo isso Isso sempre foi uma questão Na humanidade E agora A informação Tá ganhando O espaço do robô Ela é muito mais perigosa O fato de você conseguir Gerar fake news E por isso Você manipular eleições Manipular golpes militares E econômicos E políticos E gerar transtornos sociais É muito mais perigoso Do que um robô Fazendo uma revolução Sabe Então a gente tá entrando Numa nova era Da ficção científica Que é uma era Muito mais preocupada Com a informação Do que com a máquina Em si É muito bizarro isso A informação pode estar aqui Literalmente Na nossa mão E a gente faz dela Uma arma E ela é uma arma Poderosíssima E perigosíssima Sabe É muito louco né Dá medo não dá Mas Black Mirror Já vem fazendo isso Há muito tempo Mas Black Mirror Mas é uma mescla Várias críticas De tecnologia Eu acho que Black Mirror Com o passar do tempo Enfraquece Porque ela não conta Uma história Se a cada episódio A gente Tem um novo medo Um novo terror Pra ser abordado Você enfraquece O peso De toda a história Então Mas existe um conceito Que Black Mirror Implantou Que é Uma coisa ruim Tecnologicamente falando É uma coisa muito Black Mirror E eu vi algumas pessoas Dizendo que Years and Years É uma série muito Black Mirror Então ela se coloca Acima de todas as outras E isso é muito relevante Então mas é isso Que eu tava falando A força de Years and Years Perante a Black Mirror É muito maior Porque ela inicia E termina Com a mesma história Com os mesmos personagens Com o mesmo medo Mas ela ataca Um problema Que é A questão da tecnologia E da política E o quanto uma Influencia a outra E prejudica a outra E impulsiona a outra O tempo inteiro As liberdades tecnológicas Fazem com que Políticos sejam atacados E histórias políticas Sejam transformadas Eu acho que é muito Sobre um assunto só Só que o problema É que isso é o que A gente tá vivendo hoje E quando eu digo A gente Eu zero tô falando De Agente Brasil Além de Agente Brasil Estar passando por isso Eu tô falando do mundo O mundo vive isso É, o primeiro capítulo De Years and Years É muito chocante Porque a gente vê Por exemplo A Rainha Elizabeth Falecer É muito bizarro isso O Trump ser renunciado E soltar uma bomba atômica Quatro dias antes De acabar o mandato Cara, é muito surreal E eu tava falando Suprupando assim Na hora que a gente Tava assistindo Eu falei assim Cara, isso é uma parada Que a gente raramente Para pra racionalizar Sabe? Você escolhe um cara Que vai ficar no mandato Ali durante quatro anos E ele passa, sei lá Quatro anos Falando um monte de besteira Zoando tudo Falando um monte de coisa Atacando um monte de gente Ameaçando um monte de gente E fazendo muito pouco Se faltando, sei lá Uma semana Para terminar o mandato dele Ele tá com uma bomba E sai correndo Ele entregou o mandato E ele não é mais responsável Por nada Dependendo de quem for Essa pessoa Ela ainda consegue Imunidade diplomática Um monte de tipo De defesa ali Contra ela Então assim A gente é muito indefeso Perto do poder Que existe no mundo E a gente impulsiona Isso o tempo inteiro Com informação Com troca de informações Na internet Eu tava vendo Por exemplo Na semana Que a gente tava vendo Years and Years Agora Eu tava vendo Que o nosso presidente Do Brasil Por exemplo Bloqueou vários Youtubers no Twitter E eu tava falando Cara Um presidente Bloqueou vários Youtubers no Twitter Só essa informação Sozinha assim É muito years and years Sabe É muito tipo O mundo colapsando Em termos de informação Na internet E se tornando Muito perigoso Ao mesmo tempo É Tem o exemplo Da presidenta lá Quando ela se torna Presidenta Que ela começou A boicotar Os jornalistas Sim Ela dizer que Era um Uma pessoa Um revolucionário É Chamando de Utilizando a mídia Pra fazer revolução Contra a própria política Pra se auto promover E não pra falar a verdade E ela se coloca Numa posição A presidenta Do years and years Que a gente tá falando Ela se coloca Ela é a primeira ministra Nem é a presidente É Isso Que é a Inglaterra Ela se coloca Numa posição Muito acima de tudo Sabe Tudo que vem de baixo Ela zoa E isso me lembra Muito a escola Sabe Quando você quer Diminuir A opinião De alguém Ou diminuir A relevância Do que alguém fala Você ri Dessa pessoa E faz com que Todo mundo ria junto Automaticamente Essa pessoa Se sente ridicularizada E diminuída E ela perde força Nas palavras dela É muito quinta série O mundo se tornou Uma grande quinta série O mundo político Se tornou Uma grande quinta série Eu fico vendo as pessoas Por exemplo Falando assim Nossa A terceira guerra mundial Ela vai ser uma guerra Virtual É uma guerra de informação Isso já está acontecendo Aconteceu uma parada Muito bizarra A gente foi agora Pra San Diego Comic Con E a gente estava Próximo de Tijuana Sim E aí lá No meio de uma conversa Assim com várias pessoas Alguém virou pra gente E falou assim Ah Se você for Na determinada praia Aqui em San Diego Que fica bem próximo A Tijuana Você vai ver Os navios militares Que estão ali Meio que Como um muro Do Trump já Impedindo que os mexicanos Venham a nado Para os Estados Unidos E aí você pensa Que quando a galera Fica com medo Do Trump Construir um muro Ele pode ser virtual Porque só do cara Ir na internet E dizer Vou construir um muro Esse muro já existe Aos olhos de quem Iria talvez atravessar O psicológico De quem Pensava em atravessar Já está abalado E isso é muito Years and years É o quanto que a informação Vai manipulando A forma que você Enxerga o mundo E a forma que você Se coloca no mundo E vai te fazendo Às vezes reagir A coisas que nem existem Mas você já está ali Lutando uma guerra Que nem foi construída ainda Aí os militares Colocam dois navios Aqueles gigantescos De... Como é que é o nome? Não sei Que é aquele navio Que tem vários aviõezinhos Em cima Eu esqueci o nome Mas aí ele coloca Dois navios desse É um muro É um muro Exatamente Não precisa ter um muro Isso é muito Muito a mensagem De years and years É o quanto que a gente Vai vendo as coisas Acontecendo Vai ignorando Que essas coisas Estão acontecendo E ao mesmo tempo A gente vai reagindo A elas já Mesmo antes Delas acontecerem Eu lembro Quando eu li Isso já deve ter Cara Uns cinco anos No mínimo Assim E a Coreia Tinha Não sei qual Coreia Exatamente Porque eu sempre confundo As duas Coreias E os rolês Dos problemas Que acontecem lá É muito problema No mundo Pra gente saber O nome de todos Mas alguém falou Numa notícia Em algum site Desses aí Politizados E lá na Coreia Existia um grande grupo De hackers Que eram treinados Tipo um subsolo De hackers Treinados Para fazer Uma terceira guerra mundial Baseada apenas Em informação Tá Se você consegue Abalar a informação De uma grande empresa A que há Você pode desestabilizar A economia do país Desestabilizando a economia Você desestabiliza O país inteiro O inteiro E isso é muito bizarro Porque Eu nem sei se existe Um subsolo De hackers Na Coreia Mas eu tenho medo deles É Coreia do Norte É Coreia do Norte Mas eu tenho medo deles Eu não sei se eles existem Ou se eles são Uma lenda virtual Porque eu acho que A gente pode falar Que é uma lenda urbana Virtual talvez Eu não sei Mas eu tenho medo Porque eles podem pegar E falar assim Estou expondo Os dados bancários De todo mundo do Brasil O que que você faz Você não tem o que fazer E isso acontece Em years and years Não dessa forma É Mas quando o banco Faliu E do nada Todo mundo perdeu Seu dinheiro sumiu Isso já aconteceu no Brasil Sim No plano colo Sim Meu pai perdeu uma grana Assim no plano colo Mas foi roubo É E aí Mas não deixa de ser É Tipo Seu dinheiro não é seu Lide com isso Essa galera do Yes and years Que perdeu a grana Eles foram roubados É Isso é muito louco Sabe É muito louco Você pensar Que mesmo que você Eu vejo muita gente Falando assim Ah eu não uso Cartão de crédito Na internet Porque eu estou expondo As minhas informações O banco tem as suas informações Na internet Você não precisa fazer nada A sua vida já está na internet Sem você colocar Tem gente que acha Que só porque não tem facebook Não tá Não tem vida online Tem sim Você que não sabe Se alguém procurar o seu nome Vai te encontrar Eu encontro o nome do meu bisavô Que quando viveu na internet Existia na internet Ou seja Não existe um ser humaninho Que não esteja na internet De alguma forma Eu imagino a pessoa Que não assistiu In years and years Assistindo o nosso vídeo Porque assim É muita informação Que a série passa É muita informação Ela vai caminhando De 2019 Até 2036 Se não me engano Dos seis episódios É E cara Acontece revoluções Atrás de revoluções O primeiro episódio Termina com uma bomba atômica Explodindo É Isso é muito louco E aí começa Toda uma revolução E aí a estrutura Do parlamento inglês Vai pro chão Entra em colapso E aí do nada Uma mulher que é louca Que fica gritando Um montão de besteira Na televisão É colocada Como primeira ministra Porque Chega um momento Que a população Não enxerga A saída No conservadorismo Exato E aí ela fala Será que se eu for Por esse caminho Mais arrojado aqui Eu vou ser melhor representado E aí coloca uma pessoa Insana Sem o menor preparo Político e intelectual De QI mesmo De rolê de inteligência No poder Pra poder Assumir Como guarda-chuva Aquela população Só que A série Deixa bem clara Com o passar do tempo Que essa pessoa Que está no poder Ela é a primeira ministra Britânica Sim Ela é É a pessoa mais poderosa Da Inglaterra Sim Em termos políticos É a pessoa que tem mais poder Cara A gente percebe Quando ela fala Dela mesma Fora das câmeras E microfones Que ela é uma pessoa guiada Sim Ela é uma grande marionete De um grande sistema Ai Entrou um bichinho no meu olho Caraca Ela é uma grande marionete De um grande sistema Que pretende sim Abalar as estruturas sociais Daquele país E do mundo E aí é surreal Porque assim Nós pessoas normais Não sabemos Como o mundo funciona A gente não tem como Definir quem é marionete E quem não é Exato A gente não sabe A gente tem que acreditar De acordo com as nossas Próprias ideologias Só que qual o problema Das nossas ideologias Sempre que alguém Vem com argumentos Muito convincentes Para transformar A nossa ideologia Dependendo do quão Aberto a gente está E dependendo do quão Incrível é aquele argumento A gente se dobra Ah Por exemplo Existe uma grande Sátira Que é feita ali Dentro da série Com relação A bomba atômica Que é explodida Nesse primeiro episódio Depois de muitos anos Depois de mais de 10 anos Que essa bomba Foi explodida Existe um questionamento Social Sobre essa bomba Realmente ter sido Explodida Ou ter sido Uma fake news Que rolou na internet Olha isso Ou algo que foi manipulado Só que essa conversa Acontece com uma pessoa Que é irmão De uma pessoa Que esteve lá É Então ele fala Não, mas a minha irmã Estava lá Ela viu explodir Pessoalmente Ela estava vendo É tipo Explodiu na frente dela Tá, mas Quem prova Que a sua irmã Também não está mentindo É, cara E cara Hoje tem muita gente Que não acredita Que o homem Foi a lua É uma lenda Urbana virtual Que acontece E as pessoas falaram Não, aquilo Foi feito em estúdio Nunca que os Estados Unidos Pisou na lua E você já fica Tipo Como assim Mas Hã? E Neil Armstrong E toda aquela história Que a gente conhece E tudo mais Você já começa A se questionar E cara Não, é verdade Aconteceu Não, é fake news E você fica Você fica no meio disso Quem prova a verdade? Os Estados Unidos Era óbvio Que os Estados Unidos Está mentindo Aí você fica confuso Tem outra sátira Que acontece Com relação Às atendentes De supermercado Que é uma conversa Que rola na série De que a primeira vez Que você viu Um atendente De supermercado Ser substituído Por uma máquina Você não se importou E você achou Até legal Porque você estava Sendo tecnologicamente Evoluído Ali naquele momento Você deixa De ter contato humano E está tudo bem Para você Ali naquele momento E eu lembrei Agora De novo Nessa viagem Que a gente fez Que foi a primeira vez Que a gente foi para fora Que eu cheguei no mercado E eu falei Nossa, que incrível Vou passar minhas próprias compras Não quero ter contato humano Eu falei isso Isso Dentro do mercado A velhinha Em years and years Ela falou isso E eu fiquei Desculpa mundo Eu sou um lixo De ser humano Sabe Você Se coloca O tempo inteiro Nesse tipo de situação Mas é aquela parada O mundo está Lotado de pessoas E a gente está Destruindo o mundo E a gente sabe disso Quanto menos contato A gente tem Com outros seres humanos A gente se sente Um pouco melhor Só que Porque tem muita informação Tem muito barulho Tem muita gente Tem muitas conversas Muito contato É tudo demais A grande treta É a gente concluir Mentalmente Que um serviço prestado Por uma tecnologia Funciona E por um ser humano Não Quando você conclui Isso internamente E realiza isso Para a sua vida E passa a pregar Isso para diversas situações Você se transforma A uma pessoa A uma pessoa Que realmente Não vai se importar Com os seres humanos Perdendo profissões Enfim E isso gente Você deixa de ser Um pouco humana Vai em efeito Cascata na série Porque começa Com uma pessoa Que é contadora Perfeita Sem defeitos Em casa Que tem uma filha Que quer se transformar Numa nuvem De internet E ela não acha Que vai chegar nela Ela acha que são Serviços básicos Que vão ser substituídos Quando depois de anos Alcança o nível Intelectual De uma pessoa Que tem que ter formação E nananã Você fala assim Tipo Caraca Agora chegou No meu nível Tipo Não filha Tu tá errado Desde o início Sabe Não era pra você Comemorar a perda De quem não tem formação É aquela parada Que sempre dizem Nessas Nessas distopias O ser humano Se esquece Que ele é Um grãozinho De nada No meio De um mar De um montão De nada A grande graça Eu acho Dessa história É que a gente vê Uma família Normal Britânica Passando pelas Transformações De todos esses anos Da série E a gente vai Sentindo a dor Deles E vai sofrendo Junto com eles O que a gente Sofreria se fosse A nossa vida É muito bizarro Você ver Por exemplo O quarto episódio É o episódio Que todo mundo Fica muito Abalado Porque quando a família Perde pro sistema E no momento Que aquela família Perde pro sistema Se torna uma história Pessoal pra gente Até aquele momento Tudo que eles Viam na televisão A gente tava vendo Na televisão também Era muito confortável E é por isso Que eu falo Em todos os reviews De The Handmaid's Tale Eu falei isso aqui no canal Sempre que a gente Tá na posição Privilegiada de sofá É muito fácil Julgar e apontar o dedo Quando você perde pro sistema Quando você tá ali E sofre a consequência É muito mais difícil É Porque você tá ali E a gente vê isso acontecendo Na história A gente tá aqui confortável Aquela família Tá ali confortável E a gente tá tipo Tudo bem Enquanto tá tudo bem Tá tudo bem No momento que Danny morre E eles sofrem a perda A gente fala Calma A gente perdeu pro sistema Junto com eles Não E é engraçado Como ele monta essa morte Né É Porque ele tá ali Tentando salvar o Victor De todas as formas E foi por causa Do ex-namorado Que ele traiu Que montou toda essa situação E eu achava ele Vilãozão Na história Eu não gostava dele Eu falava tipo Ai eu detesto o Victor Quer dizer não O Victor é fofo Desde o começo Mas eu falava Ai o Danny é chato Pô mentiu Traiu o cara Sacanagem Nananã Quando ele tá ali morto E acabou Tipo Não é Uma série Que tem como voltar Que tem como salvar Acabou Acabou Do nada Tipo todos os familiares Estão um pouco Se lixando pra ele também E aí quando O Victor consegue A primeira coisa Que a gente ridiculamente Pensa é De que adianta O Danny morreu É E é dolorido Pra gente É pessoalmente dolorido Aquilo ali Aquela luta Aquele esforço Aquela atenção Que a gente deu Pra tudo aquilo Acabou E é muito Muito transformador Você se autoanalisar Nessas horas É que tal E a forma que você Reage a todos esses Acontecimentos Esse foi o momento Da série Que meio que A página virou E aquela família Se transformou Em parte do sistema Depois disso Vem algumas eleições Vem algumas transformações E aquela família Passou a ser atuante Nas transformações Negativas Da história A gente parou De enxergar Essa galera Como espectador Do problema E passou a enxergá-los Como parte do problema E eu acho Que a gente precisa Fazer isso também Botar a nossa mão Na consciência Num dia de eleição Se colocar como parte Do problema Total Num dia de problema Com alguém que a gente Escolheu pra nos representar Se colocar como parte Do problema Assumir pra gente Algumas responsabilidades Na terapia Tu fala do teu casamento Tu fala do teu trabalho Tu fala dos teus filhos Sobre seus anseios E suas escolhas Exato Você é parte do problema E não espectador Do problema E é uma série Que transforma você Nesse nível Sabe Se você já tem Uma veiazinha militante Dentro de você Ela sai de dentro de você Berrando Com uma bandeira na mão É impressionante É, você faz parte Você faz parte Desse grão Você é o sistema Um monte de grãozinho Exato Você é o sistema Assim como Todo sistema Que você fica Confortavelmente Com a sua janta Na frente da dele O problema é ter conforto É Esse que é o problema É o sofá que estraga a gente É É o sofá que Que amaldiçoa a nossa vida Você tá confortável Sentada na sua cadeira Do computador Vendo a gente pelo computador Ou você tá Na sua cama Vendo a gente pelo celular E aí você Se mexe um pouquinho E fala assim Nossa, que cama gostosa, né? Cara, se você tá No ônibus Voltando do trabalho Assistindo a gente No seu celular Olha em volta É todo mundo Parte do sistema É Inclusive você Inclusive a gente É muito, muito, muito Explodidor de mentes Isso, sabe? Enfim Se você ainda não assistiu Years and Years Assista essa série Na HBO Seis episódios apenas Que vão transformar A sua vida Se você Não concorda Com muita coisa Ou se você Concorda com Absolutamente tudo Assista Se incomode Se arranhe Por dentro De ranço Sabe? Porque isso transforma É muito bom Ter ranço Das coisas Porque faz a gente Questionar as coisas Sabe? É muito bom Assista Years and Years Eu dou 5 coxinhas Militantes Pra Years and Years Nossa, eu dou 5 coxinhas Gritantes Gritantes É pra eu falar do recadinho Que eu não falei No começo do vídeo É Se por acaso Você curte o nosso conteúdo Esteja convidado A apoiar o nosso trabalho Boa Aqui embaixo Tem um botão Que você pode ser membro Do nosso canal Ou você pode também Apoiar através do Apoia Seu link tá aqui Na descrição Basta você clicar lá Dar uma lida E participar Lembrando que nós temos Um canal de notícias No Telegram Que tá fora do Apoia-se Que é onde você recebe Informações nossas De vídeos novos Lives Enfim Todos os conteúdos Tá aqui também Tá aqui o primeiro link É Vamos ser livre Para falar o que a gente quer É não Exato Temos essa plataforma Para isso Exatamente Daqui a alguns anos Esse vídeo pode estar sendo usado Não sei porquê Mas seria engraçado Seria Enfim Beijo Para você do presente E para você do futuro Que tá vendo esse vídeo Falando Tolinhos Enfim Beijo E até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri